Oi amigos da Ler Livros Revistas Pabelaria, trago para vocês hoje mais um livro do Luiz Antônio Gasparetto, faça dar certo. Se dê a chance da conquista, insista e faça dar certo. Vários são os caminhos não percorridos, vários são os recursos não usados. Todas as chances são para você. Tente mais uma vez. Luiz Antônio Gasparetto, eu já falei com vocês, ele era o filho da Zíbia Gasparetto, psicólogo e foi um pioneiro em trazer programas espíritas na TV aberta. Na TV Bandeirantes ele pintava quadros medianizado e na Rádio Mundial em São Paulo ele tinha um programa onde ele respondia perguntas medianizado também pelo espírito Calunga. Faça dar certo. Aponta elementos necessários para eliminar as atitudes causadoras dos insucessos. Para isso apresenta as leis que regem o sucesso e a propriedade, objetivando que a abundância na saúde, no amor, no dinheiro, na profissão e nas relações seja uma constante na vida. Afinal, o sucesso é para quem acredita que tudo pode dar certo. Auto ajuda, não espírita. Faça dar certo. Luiz Antônio Gasparetto Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.